Sabemos como é frustrante ter um excelente produto e não conseguir vender. A conversão é o passo mais importante do processo de venda e precisa ter produção profissional. Lucas André, o maior editor de vídeos motivacionais do Brasil, sabe como apresentar emocionalmente seu produto. Escale suas vendas e vire a chave do seu negócio. Clique no botão abaixo. Ah, e de bônus, você pode levar a minha voz. Ganhar é tudo. Ser primeiro é tudo. Não permita que ninguém tente e diga o contrário. Não permita que os perdedores e as falhas lhe digam que é a participação que conta. Os perdedores não são lembrados. As falhas não são lembradas. E ninguém. Nunca se lembra de quem terminou em segundo lugar. Você não é uma falha. Você não é um perdedor. Você será lembrado e você terminará em primeiro lugar. Não importa quem você é, não importa o que você faça ou onde você está em sua jornada pessoal. Você pode ganhar. E deve ganhar. A estrada para o primeiro lugar pode ser solitária. Há armadilhas, dias ruins, sangue, suor, lágrimas. E às vezes sentirá como se todos e todas as forças da natureza estejam contra você. E é aí que a maioria das pessoas desiste. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Mas você não é a maioria das pessoas. Você é campeão. Ao contrário da maioria das pessoas, você não desiste quando os tempos se tornam difíceis. Ao contrário da maioria das pessoas, você não faz desculpas quando as coisas não seguem o seu caminho. Você não vai chegar lá ficando na sua zona de conforto. Nunca ganhará na zona de conforto. Ficar no topo é mais difícil do que chegar lá. Todo mundo quer desafiá-lo. Todo mundo quer tomar o seu lugar. Todo mundo está esperando que você escorregue. Mas você é um dominador implacável. Você é o mestre. O capitão. Não, não será fácil. Essa é a melhor parte. É o que criará uma ótima história. A sua história lutando a partir do fundo para o topo. É hora de você decidir. É hora de você declarar. Declare que você tem mais dentro de você. Declare hoje que você está preparado para atravessar a lama. Para chegar ao próximo nível. Para passar pela escuridão. Para chegar à luz. Para atravessar a chuva. Para ver o sol brilhando. Para atravessar o inferno. Para encontrar o seu céu. Declare agora. Eu sou mais do que isso. Eu vou fazer mais. E eu quero ser mais. Você sacrificou quando foi difícil. Você empurrou mais dificilmente. Você deve a si mesmo sentir esse orgulho. Você se deve a si mesmo. Ninguém mais. Faça isso por você. Você se deve tanto. Você deve a si mesmo ser ótimo. Você deve isso a você mesmo. Você deve fazê-lo para você. Continue empurrando para frente. Vamos! E então, você terá algo que a maioria das pessoas nunca terá. Orgulho. Orgulho de saber que não só você seguiu seu sonho. Mas você perseverou. Mas você perseverou. Você mostrou caráter. Você mostrou coragem. E isso o separa do resto. É disso que se trata. Nunca é sobre o prêmio. Não é o dinheiro. É o orgulho. O orgulho em saber que você deu cada grama de sua alma. O orgulho em saber que você fez você. O orgulho em saber que você o fez bem. É disso que se trata. Sem chance. Eu ganho minhas listras. Eu sei que o respeito não é dado. Eu sou um espelho do trabalho duro que eu coloquei. Ninguém tem o direito de dizer o contrário. Ninguém sabe a sua verdadeira capacidade. Não há mais desculpas. As desculpas não vivem aqui. Não mais. As desculpas não são convidadas para essa festa. As desculpas são vírus. Retire-os da sua vida. Responsabilidade é onde você mora. O que você quer ser? Você vai mostrar algum caráter para se levar a outro nível? O nível que você conhece, que você merece. Para se juntar a 1%, você deve fazer as coisas. E os outros 99% não estão dispostos a fazer. O último set, o último representante, a última milha. É aí que separamos os grandes. É aí o aumento de 1% para o topo. Empurre-se sem dor, sem ganho. Sacrifique-se agora. Aproveite mais tarde. Acredite em si mesmo. Você consegue sem limites. Eu disse sem limite. Sem dúvidas. O mundo é o seu campo de jogos. E você só tem um tiro. Faça valer a pena. Se você está sofrendo, se você está lutando através da dor, através da adversidade, Então você está no caminho certo. As coisas vão melhorar. Nunca desista. Você pode me ouvir? Não me importa se você está morando em seu carro. Não me importa se você estiver dormindo do lado de um posto de gasolina. Nunca desista. Você deve manter a luta. Porque se você parar, ninguém vai buscá-lo. Esses carros vão continuar a passar por você. Suas lágrimas se tornarão o oceano que leva ao seu paraíso. Não me importa se você é uma mulher. Não me importa se você é um homem. As batalhas mais difíceis chegam aos guerreiros mais difíceis. Esta é a sua vida. Nada é mais importante. Dê o seu tudo. Certifique-se de colocar seu suor e lágrimas no sangue. Ninguém vai cair junto com você. Ninguém vai te levantar. Ninguém vai lutar com você. Você vai se decepcionar, se iludir, se machucar e afundar. Não importa o quanto você lute. Isso vai consumir 90% de suas forças. E o que sobra? Ah! Você vai gastar chorando por ter sido consumido. Se você não lutar por alguma coisa, será vencido por qualquer coisa. Nunca! É tarde! Sem arrependimentos. Eu estarei aqui, nesse canal, para te levantar novamente. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Descubra o método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que é um método eficaz para superar